Eu poderia te encontrar Enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, eu não fui santo, errei Esse é meu último pedido, amor Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, eu não fui santo, errei Esse é meu último pedido, amor Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, pensei, busquei Um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou, o meu novo amor curou. Alguém já me falou, que você pensa em mim, e até chora de amor. Lembrando o nosso fim, isso é ruim, eu sei, comigo não foi diferente. Eu te amava loucamente, mas a sua ingratidão, deixou meu coração carente. Parei, pensei, busquei um novo amor, achei, gostei e amei. Que todo o mal passou, e a dor que você me causou, o meu coração chorou. A dor que você me causou, o meu novo amor. Parei, pensei, busquei um novo amor, achei, gostei e amei. Que todo o mal passou, e a dor que você me causou, o meu coração chorou. A dor que você me causou, o meu novo amor curou. A dor que você me causou, o meu coração chorou. A dor que você me causou, o meu novo amor curou. Foi de mim, nunca mais, você linda, como vai? Eu não posso admitir o que inventaram, percebo que estão se divertindo. Usando jeans azul me encontraram, ou outra eu estava te traindo. Perguntas por aí, se estou sofrendo, pra mim somente tu, oh minha amada. Não deve acreditar em mil atores, fazendo tempestade em copo d'água. Onde estás? Você sim, você nunca acreditou. Te escrevi. Você sim, você nunca me retornou. Onde estás? Pensa em mim, ou será que me esqueceu? Diz pra mim, apesar da distância, sou todo o seu. Pra mim não faz sentido, é tudo ou nada. Procuro por você, porque te amo. Não sei se continua em mim, não sei se continua em mim pensando. Só sei que tudo é triste, é desengano. Sou teu menino, apaixonado. E eu te preciso, desesperado. Onde estás? Onde estás? Você sim, você nunca acreditou. Te escrevi. Você sim, você nunca me retornou. Onde estás? Pensa em mim, ou será que me esqueceu? Diz pra mim, apesar da distância, sou todo o seu. Eu não posso admitir o que inventaram. Percebo que estão se divertindo. Usando jeans azul me encontraram. Com outra eu estava te traindo. Perguntas por aí se estou sofrendo. Pra mim somente tu, a minha amada. Não deve acreditar em mil atores. Nascendo tempestade em copos d'água. Sou teu menino, apaixonado. Eu te preciso, desesperado. Onde estás? Quem poderia imaginar as voltas que o mundo daria? Olha quem tá vindo me procurar. Que ironia. Que ironia. Só depois que me perdeu, descobriu que sou tudo o que queria. Eu era todo o seu, mas você não vinha. Um passarinho veio me contar. Estava em seus planos me reconquistar. Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com uísque. Pra quem sabe ler um pingo é letra, sei que está sofrendo. Quero ver confessar. Quero ver confessar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo. O que saiu perdendo. Quando me falaram de você, quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? Um gelo que ela me deu, tô tomando com uísque. Pra quem sabe ler um pingo é letra, sei que está sofrendo. Quero ver confessar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo. Que saiu perdendo. Quem poderia imaginar, as voltas que o mundo daria. Olha quem tá vindo me procurar, que ironia. Só depois que me perdeu, descobriu que sou tudo o que queria. Eu era todo o seu, mas você não via. O passarinho veio me contar, que estava em seus planos me reconquistar. Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? Um gelo que ela me deu, tô tomando com uísque. Pra quem sabe ler um pingo é letra, sei que está sofrendo. Quero ver confessar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo. Quando me falaram de você, quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? Um gelo que ela me deu, tô tomando com uísque. Pra quem sabe ler um pingo é letra, sei que está sofrendo. Quero ver confessar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo. Que saiu perdendo. Oh, Mário! C3 Moral! Já tentei, mas não consigo te esquecer. Nada no mundo é maior que a saudade, que sinto por você. Eu não sei, não sei se posso aguentar, te ver com outra pessoa, beijando outra boca. E não chorar, e não chorar. Porque você se foi e me deixou assim, perdido. E agora, quem vai cuidar de mim? Estou morrendo aos poucos e não quero mais sofrer. Ainda te amo e não vivo sem você. Ainda te amo e não vivo sem você. Já tentei, mas não consigo te esquecer. Nada no mundo é maior que a saudade, que sinto por você. Eu não sei, não sei se posso aguentar, te ver com outra pessoa, beijando outra boca. E não chorar, porque você se foi e me deixou assim, perdido. E agora, quem vai cuidar de mim? E agora, quem vai cuidar de mim? Estou morrendo aos poucos e não quero mais sofrer. Ainda te amo e não quero mais sofrer. Ainda te amo e não vivo sem você. 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 Já tentei, mas não vivo sem você. Já tentei, mas não consigo te esquecer. Nada no mundo é maior que a saudade, que sinto por você. Eu não sei, não sei se posso aguentar, te ver com outra pessoa, beijando outra boca. E não chorar, e não chorar. E agora, quem vai cuidar de mim? Estou morrendo aos poucos e não quero mais sofrer. Ainda te amo e não vivo sem você. Ainda te amo e não vivo sem você. Ainda te amo e não vivo sem você. Já tentei, mas não consigo te esquecer. Nada no mundo é maior que a saudade, que sinto por você. Eu não sei, não sei se posso aguentar, te ver com outra pessoa, beijando outra boca. E não chorar, e não chorar. Por que você se foi e me deixou assim? Perdido-me agora, quem vai cuidar de mim? Estou morrendo aos poucos e não quero mais sofrer. Ainda te amo e não vivo sem você. 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 Cair de bebo não dói, depois do tom que ela me deu Já que ela não volta, pinga leva eu Roteira no teto, eu ouvindo o eco do meu choro O pé no boteco, a boca no copo e o coração no soro E o motivo tá tão bem, me esquecer do corpo alguém do lado E eu no modo singular, bebendo dobrado Deixa a pinga me levar, oh pinga leva eu Cair de bebo não dói, depois do tombo que ela me deu Deixa a pinga me levar, oh pinga leva eu Cair de bebo não dói, depois do tombo que ela me deu Já que ela não volta, pinga leva eu Deixa a pinga me levar, pinga leva eu Cair de bebo não dói, depois do tombo que ela me deu Deixa a pinga me levar, oh pinga leva eu Cair de bebo não dói, depois do tombo que ela me deu Já que ela não volta, pinga leva eu Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol, sem ele eu não vivo Vem amor, você é meu paraíso Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A viver assim A viver assim Chorando eu fiquei Quando me deixou Quando me deixou Estou tão frio e preciso desse amor Seu amor é o sol, sem ele eu não vivo Vem amor, você é meu paraíso Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A viver assim Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar E se preparar para amar Valeu Valeu Eu digo tchau, já vou Cumprir a missão de esquecer um grande amor Eu liguei pra você Mas não era pra pedir pra voltar Recaí, superei E agora resolvi falar Eu liguei pra você Mas não era pra pedir pra voltar Recaí, superei E agora resolvi falar Mas você não me atende Pensa que eu quero voltar Te mandei mensagem de áudio Mas tanto faz se você não escutar Eu digo tchau, adeus Já foi, valeu Eu digo tchau, já vou Cumprir a missão de esquecer um grande amor Eu liguei Eu liguei Eu liguei pra você Mas não era pra pedir pra voltar Recaí, cumprir a missão de esquecer um grande amor E agora resolvi falar Mas você não me atende Pensa que pensa que eu quero voltar Pensa que eu quero voltar Te mandei mensagem de áudio Cumprir a missão de esquecer um grande amor Eu digo tchau, adeus Já foi, valeu Eu digo tchau, já vou Cumprir a missão de esquecer um grande amor Eu digo tchau, adeus Já foi, valeu Eu digo tchau, já vou Cumprir a missão de esquecer um grande amor Pode me bloquear Remover dos contatos Me encontrar na rua E passar pro outro lado Esquecer que um dia fui seu E que o seu sorriso foi meu É direito seu É direito seu Só não pode Só não pode Proíbe de te chamar de amor Guarda fotos que a gente tirou De morrer de saudade Isso cê não pode Proíbe de te chamar de amor Guarda fotos que a gente tirou De te chamar de longe Isso cê não pode Isso cê não pode Pode me bloquear Remover dos contatos Me encontrar na luz Me encontrar na rua Me encontrar na rua E passar pro outro lado Esquecer que um dia fui seu E que o seu sorriso foi meu E que o seu sorriso foi meu É direito seu É direito seu Só não pode Proíbe de te chamar de amor Guarda fotos que a gente tirou Guarda fotos que a gente tirou Isso cê não pode Isso cê não pode Isso cê não pode Proíbe de te chamar de amor Proíbe de te chamar de amor 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 O que será que você tá fazendo agora? Não sei se tá feliz depois que fui embora Não sei se tá feliz depois que fui embora Porque será que sinto que nada mudou É, ainda não me acostumei com sua ausência A gente se amava com tanta frequência Será que já deixou de me chamar de amor? Eu não deixei Eu não deixei Há uma saudade pendente entre a gente Me pedindo pra te procurar A sua falta tá tão evidente Acho que tá na hora de voltar Amor, eu tô chegando Arruma nossa cama já pra dar o banho Coloca aquela lanche aqui que eu gosto tanto Avisa pros seus pais que a gente tá voltando Amor, eu tô chegando Vou aquecer o frio no seu corpo quente Prometo que agora vai ser diferente Vou acabar com toda a saudade pendente Fica comigo eternamente Há uma saudade pendente entre a gente Me pedindo pra te procurar A sua falta tá tão evidente Acho que tá na hora de voltar Amor, eu tô chegando Arruma nossa cama já prepara o banho Coloca aquela lanche aqui que eu gosto tanto Avisa pros seus pais que a gente tá voltando Amor, eu tô chegando Vou aquecer o frio no seu corpo quente Prometo que agora vai ser diferente Vou acabar com toda a saudade pendente Vou acabar com toda a saudade pendente Amor, eu tô chegando Vou aquecer o frio no seu corpo quente Vou aquecer o frio no seu corpo quente Prometo que agora vai ser diferente Vou acabar com toda a saudade pendente Fica comigo eternamente 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 Faz um favor, some, nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor, some Nem me chame pelo nome Hoje eu acordei com uma decisão Uma alerta pro meu coração Um oi vai virar tchau, sim vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei Já basta tudo que eu passei Parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor, some Nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor, some Nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor, some Nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor, some Nem me chame pelo nome Mas se for pra brincar, por favor some, nem me chame pelo nome Tô indo lá na loja agora, cancelar o pedido Já não tem mais sentido, depois de tudo que ela me fez A cama, o guarda-roupa e a geladeira que ela escolheu Não precisa entregar e eu, vou fazer uma alteração Vendedor, eu sei que você não é culpado de nada E eu não vou te deixar no prejuízo, entregá-la em casa Uma cama de solteiro, só um travesseiro No lugar da geladeira, manda um frigobar Um guarda-roupa, duas portas, sei que ela não volta Nem precisa dessa mesa de jantar Uma cama de solteiro, só um travesseiro No lugar da geladeira, manda um frigobar Um guarda-roupa, duas portas, sei que ela não volta Nem precisa dessa mesa de jantar Ela acabou de me deixar A cama, o guarda-roupa e a geladeira que ela escolheu Não precisa entregar e eu, vou fazer uma alteração Vendedor, eu sei que você não é culpado de nada E eu não vou te deixar no prejuízo, entregá-la em casa Uma cama de solteiro, só um travesseiro No lugar da geladeira, manda um frigobar Um guarda-roupa, duas portas, sei que ela não volta Nem precisa dessa mesa de jantar Uma cama de solteiro, só um travesseiro No lugar da geladeira, manda um frigobar Um guarda-roupa, duas portas, sei que ela não volta Nem precisa dessa mesa de jantar Uma cama de solteiro, só um travesseiro No lugar da geladeira, manda um frigobar Um guarda-roupa, duas portas, sei que ela não volta Nem precisa dessa mesa de jantar Ela acabou de me deixar Quem olha na minha cara, já sabe que eu tô sofrendo Não tem cabimento Uma manjo chorando por aí de saudade sua Pra evitar esse constrangimento, nem saio na rua Eu tô num sofrimento particular Não quero plateia pra me ver chorar Só abro a porta de casa Pra saudade sua e pro entregador Tu diz que cachaça Ai, ai, ai Eu tô num sofrimento particular Não quero plateia pra me ver chorar Só abro a porta de casa Pra saudade sua e pro entregador Tu diz que cachaça Quem olha na minha cara, já sabe que eu tô sofrendo Não tem cabimento Uma manjo chorando por aí de saudade sua Pra evitar esse constrangimento, nem saio na rua Eu tô num sofrimento particular Não quero plateia pra me ver chorar Só abro a porta de casa Pra saudade sua e pro entregador Tu diz que cachaça Ai, ai, ai Eu tô num sofrimento particular Não quero plateia pra me ver chorar Só abro a porta de casa Pra saudade sua e pro entregador Tu diz que cachaça Ai, ai, ai Eu tô num sofrimento particular Não quero plateia pra me ver chorar Só abro a porta de casa Pra saudade sua e pro entregador Tu diz que cachaça Ai, ai, ai Só abro a porta de casa Pra saudade sua e pro entregador Tu diz que cachaça Ai, ai, ai Você, de uns dias pra cá Você, de uns dias pra cá Mas evita me olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não me ama Eu já não quero surpresa pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Pegue minha mão E me diz então que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo voa Se não tenho bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pegue minha mão E me diz então que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo voa Como o tempo voa Se não tenho bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pegue minha mão E me diz então que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Se ainda existe amor Pegue minha mão E me diz então que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Nada Mais importa agora Você foi embora Você foi embora E eu fiquei tão só Sigo Sigo Sem saber meu rumo Eu não me acostumo Sem você aqui De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Hoje Eu estou tão livre Posso Amar a quem quiser Mas Nada me interessa Mesmo que ofereça Mesmo que ofereça O mundo aos meus pés De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Se eu não sinto mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Se eu não sinto mais teu calor Você não sinto mais teu carinho na vida, de que vale a beleza da flor, se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor, de que vale ter tudo na vida, de que vale a beleza da flor, se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor. Já tentei, mas não consigo te esquecer, nada no mundo é maior que a saudade, e sinto por você. Eu não sei, não sei se posso aguentar, te ver com outra pessoa, beijando outra boca, e não chorar, e não chorar. Por que você se foi, e me deixou assim, perdido e agora, quem vai cuidar de mim? Estou morrendo aos poucos, e não quero mais sofrer, ainda te amo, e não vivo sem você. Já tentei, mas não consigo te esquecer, nada no mundo é maior que a saudade, que a saudade, que sinto por você. Eu não sei, não sei se posso aguentar, te ver com outra pessoa, beijando outra boca, e não chorar, e não chorar, e não chorar. Por que você se foi, e me deixou assim, perdido e agora, quem vai cuidar de mim? Estou morrendo aos poucos, e não quero mais sofrer, ainda te amo, e não vivo sem você. 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 Eu digo tchau, adeus, já foi, valeu. Eu digo tchau, adeus, já foi, cumprir a missão de esquecer um grande amor. Eu liguei pra você, mas não era pra pedir pra voltar. Recaí, superei, e agora resolvi falar. Eu liguei pra você, mas não era pra pedir pra voltar. Recaí, superei, e agora resolvi falar. Eu digo tchau, adeus, já foi, valeu. Eu digo tchau, já vou, cumprir a missão de esquecer um grande amor. Eu digo tchau, adeus, já foi, valeu. Eu digo tchau, já vou, cumprir a missão de esquecer um grande amor. Eu liguei pra você, mas não era pra pedir pra voltar. Recaí, superei, e agora resolvi falar. Eu liguei pra você, mas não era pra pedir pra voltar. Recaí, superei, e agora resolvi falar. Mas você não me atende, pensa que eu quero voltar. Te mandei mensagem de áudio, mas tanto faz se você não escutar. Eu digo tchau, adeus, já foi, valeu. Eu digo tchau, já vou, cumprir a missão de esquecer um grande amor. Eu digo tchau, adeus, já foi, valeu. Eu digo tchau, adeus, já foi, valeu. Eu digo tchau, já vou, cumprir a missão de esquecer um grande amor. Eu digo tchau, adeus, já foi, valeu. Eu digo tchau, já vou, cumprir a missão de esquecer um grande amor. Quem poderia imaginar as voltas que o mundo daria? Olha quem tá vindo me procurar, que ironia. Só depois que me perdeu, descobriu que sou tudo o que queria. Eu era todo o seu, mas você não via. O passarinho veio me contar, que estava em seus planos me reconquistar. Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com whisky. Pra quem sabe ler um pingo é letra, sei que está sofrendo. Quero ver, confessar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo. Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com whisky. Pra quem sabe ler um pingo é letra, sei que está sofrendo. Quero ver, confessar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo. Que saiu perdendo. Quem poderia imaginar, as voltas que o mundo daria? Olha quem tá vindo me procurar, que ironia. Só depois que me perdeu, descobriu que sou tudo o que queria. Eu era todo o seu, mas você não via. O passarinho veio me contar, que estava em seus planos me reconquistar. Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com whisky. Pra quem sabe ler um pingo é letra, sei que está sofrendo. Quero ver, confessar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo. Quando me falaram de você, quando me falaram de você, quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com whisky. Pra quem sabe ler um pingo é letra, sei que está sofrendo. Quero ver, confessar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo. Que saiu perdendo. Goteira no teto, eu ouvindo o eco do meu choro O pé no boteco, a boca no copo e o coração no soro E o motivo tá tão bem, esquecendo contra alguém do lado E eu no modo singular, bebendo dobrado Deixa a pinga me levar, oh pinga leva eu Cair de bebo não dói, depois do tombo que ela me deu Deixa a pinga me levar, oh pinga leva eu Cair de bebo não dói, depois do tombo que ela me deu Já que ela não volta, pinga leva eu Boteira no teto, eu ouvindo o eco do meu choro O pé no boteco, a boca no copo e o coração no soro E o motivo tá tão bem, esquecendo contra alguém do lado E eu no modo singular, bebendo dobrado Deixa a pinga me levar, oh pinga leva eu Cair de bebo não dói, oh pinga leva eu Cair de bebo não dói, depois do tombo que ela me deu Já que ela não volta, pinga leva eu Deixa a pinga me levar, oh pinga leva eu Cair de bebo não dói, depois do tombo que ela me deu Deixa a pinga me levar, oh pinga leva eu Cair de bebo não dói, depois do tombo que ela me deu Já que ela não volta, pinga leva eu Cair de bebo não dói, depois do tombo que ela me deu Esquecer, nada no mundo é maior que a saudade Que sinto por você Eu não sei, não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa, beijando outra boca E não chorar, e não chorar Por que você se põe, e me deixou assim Perdido e agora, quem vai cuidar de mim Estou morrendo aos poucos, e não quero mais sofrer Ainda te amo, e não vivo sem você Ainda te amo, e não vivo sem você Já tentei, mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade Que sinto por você, e não vivo sem você Eu não sei, não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa, beijando outra boca E não chorar, e não chorar Por que você se põe, e me deixou assim Perdido e agora, quem vai cuidar de mim Estou morrendo aos poucos, e não quero mais sofrer Ainda te amo, e não vivo sem você 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 Amém Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, eu não fui santo, errei Esse é meu último pedido, amor Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, volta vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, eu não fui santo, errei Esse é meu último pedido, amor Loucamente assim eu só te amei Não vai doer Não vai doer, volta comigo Volta, volta vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Que você tá me querendo Volta, volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Alguém já me falou Que você pensa em mim Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, pensei, busquei um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu novo amor curou Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, pensei, busquei um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou, o meu coração chorou A dor que você me causou, o meu novo amor curou Chorando eu fiquei, quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol, sem ele eu não vivo Vem amor, você é meu paraíso Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A viver assim Chorando eu fiquei, quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol, sem ele eu não vivo Vem amor, você é meu paraíso Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A viver assim E se preparar para amar E se preparar Remover dos contatos Me encontrar na rua E passar pro outro lado Esquecer que um dia fui seu E que o seu sorriso foi meu É direito seu É direito seu Só não pode Só não pode Só não pode Proíbe de te chamar de amor Guarda fotos que a gente tirou De morrer de saudade Isso cê não pode Proíbe de te chamar de amor Guarda fotos que a gente tirou De te amar de longe Isso cê não pode Isso cê não pode Isso cê não pode Isso cê não pode Pode me bloquear Remover dos contatos Me encontrar na rua Me encontrar na rua E passar pro outro lado Esquecer que um dia fui seu E que o seu sorriso foi meu É direito seu É direito seu Só não pode Só não pode Só não pode Proíbe de te chamar de amor Guarda fotos que a gente tirou De morrer de saudade Isso cê não pode Proíbe de te chamar de amor Guarda fotos que a gente tirou De te amar de longe Isso cê não pode Proíbe de te chamar de amor Guarda fotos que a gente tirou De morrer de saudade Isso cê não pode Proíbe de te chamar de amor Guarda fotos que a gente tirou De te amar de longe Isso cê não pode Isso cê não pode Isso cê não pode Isso cê não pode Foi de mim Nunca mais Você linda Como vai Não, não posso Entender Eu não quero Te perder Eu não posso admitir O que inventaram Percebo que estão Se divertindo Se divertindo Usando jeans azul Me encontraram Ou outra eu estava Te traindo Perguntas por aí Se estou sofrendo Pra mim somente tu Oh minha amada Não deve acreditar Em mil atores Fazendo tempestade Em copo d'água Onde estás? Você sim Você nunca acreditou Te escrevi Você sim Você nunca me retornou Onde estás? Pensa em mim Ou será que me esqueceu? Diz pra mim Apesar da distância Sou todo o seu Pra mim não faz sentido É tudo ou nada Procuro por você Porque te amo Não sei se continua Em mim pensando Só sei que tudo é triste É desengano Sou teu menino Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde estás? Você sim Você nunca acreditou Te escrevi Você sim Você nunca me retornou Onde estás? Pensa em mim Ou será que me esqueceu? Diz pra mim Apesar da distância Sou todo o seu Eu não posso admitir O que inventaram Percebo que estou Se divertindo Usando jeans azul Me encontraram Ou outra Eu estava te traindo Perguntas por aí Se estou sofrendo Pra mim somente tu Ó minha amada Não deve acreditar Em mil atores Nascendo tempestade Em copo d'água Sou teu inimigo Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde estás? Onde estás? Amor O que será que você está fazendo agora? Não sei se está feliz Depois que fui embora Por que será que sinto Que nada mudou? É Ainda não me acostumei Com sua ausência A gente se amava Com tanta frequência Será que já deixou De me chamar de amor? Eu não deixei A uma saudade pendente Entre a gente Me pedindo Pra te procurar A sua falta Tá tão evidente Acho que tá na hora De voltar Amor Eu tô chegando Arruma a nossa cama Já preparo o banho Coloca aquela lancha Que eu gosto tanto Avisa pros seus pais Que a gente tá voltando Amor Eu tô chegando Vou aquecer o frio No seu corpo quente Prometo que agora Vai ser diferente Vou acabar com toda Saudade pendente Fica comigo eternamente Há uma saudade pendente Entre a gente Me pedindo Pra te procurar A sua falta Tá tão evidente Acho que tá na hora De voltar Amor Eu tô chegando Arruma a nossa cama Já preparo o banho Coloca aquela lancha Que eu gosto tanto Avisa pros seus pais Que a gente tá voltando Amor Eu tô chegando Vou aquecer o frio No seu corpo quente Prometo que agora Vai ser diferente Vou acabar com toda Saudade pendente Amor Eu tô chegando Arruma a nossa cama Já preparo o banho Coloca aquela lancha Que eu gosto tanto Avisa pros seus pais Que a gente tá voltando Amor Eu tô chegando Vou aquecer o frio No seu corpo quente Prometo que agora Vai ser diferente Vou acabar com toda Saudade pendente Fica comigo Eternamente Fica comigo Eternamente Fica comigo Eternamente Fica comigo Fica comigo Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.